A antiga loja do M&M lá no Florida Mall fechou, mas abriu uma novinha em folha aqui no Disney Springs e é essa loja que eu vou mostrar todinha com todos os valores pra vocês no vídeo de hoje então vem comigo logo depois da vinheta Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Tristorlando pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e hoje eu tô aqui atendendo a inúmeros pedidos de vocês pra fazer um tour pela loja mais nova do M&M na verdade é a única loja que tem agora aqui em Orlando, ela abriu até meio que recentemente e vocês estavam pedindo pra eu vir aqui mostrar os preços e tudo mais então vai ser aquele tour bem completo do jeito que vocês gostam e antes de começar eu quero fazer um lembrete muito importante amanhã às 8 horas da noite a gente tem live, vocês já sabem disso mas o tema da live de amanhã vai ser mega especial porque eu vou falar pra vocês aonde ficam as melhores lojas de Orlando, do tipo Gabi, quero comprar coisa da Disney, quero comprar maquiagem de tal marca e eu vou falar pra vocês, na minha opinião, onde ficam as melhores lojas então ó, vocês não podem perder que não vai ter outra chance igual a essa, hein ativa a notificação, já coloca o despertador aí pras 8 horas e claro, se inscreve no canal pra não perder agora vamos lá pra loja essa daqui é a loja, gente, olha isso que maravilhosa que ela é, ela é enorme inclusive dá pra tirar foto ali na frente já com o M&M fica muito legal, já fica essa dica pra vocês e vamos entrar pra mostrar tudo eu acho que o tour de hoje vai ser grande, hein primeira visão aqui da loja pra vocês gente, é tanta coisa que eu não sei por onde ir mas vamos lá, ó dois coisinhas desse de M&M estão custando 25 dólares duas embalagens, tem o ursinho, a borboleta, a flor você pode escolher como você quiser essa loja não é uma loja barata toda loja é especializada em um único produto em uma única marca, ela é mais cara, né essa figurinha aqui, ó, tá custando 15 dólares tem esse copo, olha que lindo custando 14,99 quem é nosso seguidor mais antigo lembra que quando a loja do Florida Mall fechou tudo ficou com mega desconto então a gente comprou muita coisa lá com tipo 90% off 25 dólares a camiseta e a infantil tá 17,99 e daí vocês vão ver que tem de todos os outros M&Ms porque é como se cada cor fosse um único personagem fosse um personagem diferente, né então, ó aí você pode escolher de acordo com o seu favorito deixa eu mostrar esse aqui, ó 15 dólares que linda essa caneca, né essa aqui eu acho muito fofa aí, ó, tá com uma promoção duas canecas por 22 então dá pra escolher de personagem diferente, sabe achei interessante aquelas estrelinhas ali 2 por 25 e a caneta, a caneta opa, a camiseta é o mesmo preço que eu tinha falado pra vocês deixa eu ver aqui que vai ser mais fácil 20 dólares na verdade eu acho que não tá o mesmo preço não, né acho que tá um preço diferente e isso aqui de M&M que fofura, olha isso 2 por 16 dólares primeira vez que eu vim pra Disney eu comprei umas garrafas de M&M eu não sei se vai ter, eu vou mostrar como a loja agora fica dentro do Disney Springs óbvio que eles iam combinar algumas coisas olha essa coleção gente, eu tô apaixonada a bolsa tá custando 16,99 e deixa eu ver a camiseta a infantil tá 25 e a adulto, peraí a adulto tá 30 mas tá muito linda, eu amei olha só também tem garrafa olha isso 17 dólares 16,95 isso aqui o que que é isso? será que é uma vela? é um potinho de M&M só diferente, né deixa eu ver se eu descubro o preço dele aqui em cima não sei o preço consegui aqui parar na frente pra mostrar pra vocês olha isso gente quem tem maturidade pra um negócio desse vocês tão vendo que o M&M é personalizado? aqui você consegue personalizar o M&M colocar inicial e tudo mais 20 dólares mas depois eu vou chegar nessa parte que é mais pro fundo da loja aí tem o do Mickey o da Minnie tá mais fofo, gente desculpa e também tem esses potinhos parece aqueles de aniversário de criança, né olha que gracinha custando 10 dólares 9,95 aí tem esses aqui que tão custando quanto que tá isso, Gu? não sei não sei quanto que tá mas aqui embaixo tem uma caneca que é a minha paixão olha isso gente, é muita perfeição 16,95 até que não é tão caro achou o preço, Gu? 6,95 7 dólares eu morri com isso linda demais ainda tem um porta-moeda aqui do lado olha só que fofinho custando 5,95 é difícil eu conseguir ver o preço e aqui embaixo tem uma coberta um blanketzinho peraí peraí que eu vou olhar o preço ah, vai tá aqui, ó 30 dólares e esse kit de canecas gente, eu amei muito olha pra, tipo, amigos, né best friends quanto? 25 dólares duas canecas até que eu acho ok a almofada também 27 dólares e tudo que vocês puderem imaginar tem, gente tipo pano de prato que tá custando 15 dólares aí tá com o nome aqui do Disney Springs toalha avental quanto vai tá essas coisas, Gu? consegue me ajudar a ver? a toalha tá 25 e o avental? 29 aí aqui tem body de bebê olha que fofinho tudo com essa estampa que eles criaram agora que antes não tinha, né 20 dólares e tem moletom, gente achei uma graça mas ele tá 45 dólares carinho, né e a camiseta tá quanto? 30? 29,95 ó, que fofo mas esse nem é muito MMA só porque tem os olhinhos de MMA bonitinho 40 dólares o kit foco caro ai, que amor e daí também tem isso aqui que é aquele de rodar e cair o MM, né eu tenho um desse lá no Brasil não tem alguma coisa parecida? 20 dólares bem fofo e esse chip topzinho aqui ó, que gracinha vamos ver 18 dólares não acho tão caro também bem bonitinho aí tem vestido infantil 20 dólares tem essa blusa aqui que tá 25 bem fofa esse moletom de pelo aqui tá quanto? 45 45 também mas tá bem legal isso é que eu acho incrível esses lip balms porque eles têm gosto do que tá mostrando aqui então, tipo, deve ser cada um referente a um tipo de MM será de menta amendoim eu acho eu acho que é tudo MM simplesmente será? é e o preço? não tá não achou? não achei esse aqui vem 3 também tá sem preço vou tentar descobrir peraí gente, não achei mas ó aqui tá falando que chaveiro e imã é a partir de 5,99 então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó 5,95 não é 5,99, né? então, esses estão 5,95 bem bonitinhos tem mais algum modelo aqui? tem tem esses aqui, ó esse vai tá 7,95 é mais caro eu prefiro outro, eu acho olha esse aqui que demais do MM de caramelo mostrar pra ti que ela aqui tá viciada 7,95 que graça e tem um chaveiro aqui que roda eu achei que ele era um ventilador parece um ventilador do outro lado mas ele não faz nada não deixa eu ver aqui 5,95 ó, o outro lado só pra vocês verem ele é assim, ó diferente achei um paredão de promoção desses potes de MM 3 por 35 dólares gente vou ser bem sincera com vocês com 35 dólares vocês compram 3 kg de MM no Walmart mas claro que não vem no potinho é diferente, né? mas aí vai de acordo com a prioridade de cada um mas é linda a embalagem é tudo ao leite aqui só muda a cor mesmo é, aham tudo mesmo sabor tipo, essa embalagem aqui ela tá 20 dólares e qual é o peso dela? Gu, me ajuda aqui peso? aqui, ó não é? não o peso é aqui, ó não achei ainda normalmente é na frente 360 gramas então, tem meio nem meio quilo nem uma libra então, um pote desse tamanho um pote maior no Walmart custa 5 então, aqui é realmente mais carinho o que eu gosto de comprar aqui são roupas que a gente não encontra em outro lugar gente, comprei essa blusa na promoção e os MM de sabores diferentes que eu também vou chegar lá eu tenho exatamente essa blusa eu acho que ela parece de surf deixa eu ver quanto que ela tá custando eu devo ter pago uns 2 dólares mas é que ela tá 35 e eu não tô sabendo lidar com essa jaqueta principalmente a infantil olha isso que coisa mais linda custando 50 adulto será que também tá 50? Gu, vamos ver ver aí, ó 55 pouca diferença eu achei e é linda, linda, linda eu amei a fofura desses bores eles custam 23 de manga curta e 25 manga longa aqui vocês podem ver ó, e vem com uma meinha achei uma graça olha o que a gente achou gente, antes tinha no Walmart agora não tem mais mas eu não sei quanto que ela tá custando aqui tá sem preço? ai, pior que eu queria levar ai, que triste os meus favoritos são esses dois aqui ó, o Alley e o Crispy eu acho que o Crispy ainda é melhor e daí aqui a famosa garrafa que eu falei pra vocês que eu levei quando eu tinha 15 anos ó gente, mas é muito legal essa eu acho que a embalagem vale mas também não vai ser barata não 25 dólares mas é linda, linda, linda também gostei desse aqui, ó que vem meio tie-dye o potinho do M&M mas é só isso, né 10 dólares tem essa pelúcia de coração será que é do Valentine's ainda? quanto que tá? 20 20 dólares a pelucinha e tem essas outras pelúcias aqui embaixo que são almofadas tipo de M&M mais tradicional mesmo, ó vamos ver o preço isso aqui, ó 20 dólares também as almofadas olha o que eu achei aqui esse negocinho de love ó que fofo até pra cenário, né Gu? peraí que... deixa eu ver quanto que ele tá custando deve ser uns 25 também 20 20 dólares bem fofo e a mochila eu falo que tem de tudo, né aqui, ó 30 dólares aí tem esse moletom que eu gostei bastante também que tá custando 35 esse aqui é masculino a maioria das coisas na verdade é unisex, né o que muda mais é o tamanho essa meia também tá muito fofa 15 dólares deixa eu guardar ela aqui pra gente continuar vendo outras coisas aqui, ó, tem o boné tudo com a mesma estampa o boné tá... ixi, o boné tá sem preço peraí achei o preço do boné 16,95 17 dólares tem esse copo que tá 15 dólares e eu amei o caderno que vocês sabem que eu amo caderno, né e ele tá... vixe, que preço pequeno 17,16,95 muito fofo e tem lápis cada lápis tá custando 1,95 legalzinho pra levar de lembrança bonitinho eu acho essa cueca muito legal inclusive também tem um pijama dessa estampa tenho dó de usar ainda nem usei 15 dólares muito fofinho mas isso aqui é tipo uma cueca box mais cuecas essas aqui estão 20 dólares olha que legal bem fofas e eu morri porque tem a coleção do roupão que eu não comprei lembra, Gu? lembro lembra? pois é agora aqui vai tá caríssimo deixa eu ver quanto que ele tá custando 30 até que não é tão caro mas o meu pijama é bem assim, ó só que ele e a blusa é da mesma estampa que bonitinho esse é um infantil tá 20 dólares aí tem camisola que tá 20 também e essa daqui também deve tá 20 tudo o mesmo preço aí a pantufa quem é que aguenta um negócio desse? 16,95 olha que fofura 99,00 na verdade amei esse kit aqui, ó com mini mugs que são ornamentos pra árvore de natal quanto? 12,95 aí ela vem assim, ó não achei tão caro porque são dois e essas canequinhas aqui, Igor? fofura 7,95 amei aí tem esses copos aqui embaixo tipo de shot assim qual o preço disso? 7,99 também e aqui tem os M&M's de sabores aqui sim, né? acho que é a primeira vez que a gente tá vendo aqui na loja tem o de brownie, o de caramelo e o crisp esses dois são os meus favoritos da vida e junto com o mini bom demais o brownie eu provei mas não curti tanto achei ele um pouco pesado e o chocolate é um pouco mais amargo que eu não gosto mas muita gente ama M&M's de brownie esse aqui tá 20 dólares cada um também o mesmo valor aqui embaixo tem uns aviões é decorativo que legal que bonito, né? roda ao contrário e quanto que tá custando? vamos ver aqui não tem preço vamos ver se a gente acha tá aqui o preço R$29,95 eu não achei tão caro né? ele é grandão bonito legal não dá é muita coisa linda olha isso esse eu nunca tinha visto eu amei 10 dólares eu amei esse amei, amei aí aqui também tem o ball mas eu tenho uma caneca muito parecida então esse aqui eu vou relevar ó quanto que tá? 10 dólares também aí aqui tem mais uns pijaminhas esses daqui são pijamas femininos né? 30 dólares bem bonitinho é o kit, o shortinho e a blusa e sim tem louça você pode montar a sua cozinha do M&M já pensou? 2 por 12 dólares e é de melamina aquele material que a gente é tipo um um plástico mais resistente eu não sei falar pra vocês aí você pode escolher qualquer um desses itens 2 vão sair 12 também não é tão absurdo eu não aguento isso tem até colher pra sorvete do M&M que fofo quanto? vamos ver 12,95 muito bonitinho e eu gostei desse kit de balls aqui ó ah, é pra sorvete também que lindo vamos ver o preço seguro aqui atrás provavelmente 21,95 e também tem um medidor olha aqui o medidor que fofo 12,95 também vem 3 medidas diferentes e essas mini garrafinhas eu amei 4 estão custando 35 e o preço original e o preço original é 9,95 cada e tem de sabores tem esse aqui que é o de toffee gente, olha só a tampinha tem esse aqui que eu acho que é o original ai, tem o mini que eu amo tem mais algum? tem o de brownie aqui tem o de amendoim eu acho que tem os principais sabores tem o de pasta de amendoim que eu sei que vocês curtem também 4 por 35 vocês acham que vale ou não? e daí ele vem assim num pack morri que fofura também tem de pretzel não falei ainda sobre esse M&M aqui pra vocês mas tem e aqui eu acho que é um branco branco com amendoim é muito difícil achar só o branco né, Gu? eu acho que na loja na verdade é o único lugar que a gente talvez ache vamos ver o que que tem hoje gente nunca tinha visto que tem essas bolsas olha isso eu amei muito quanto tá? eu vi que tem uns valores ali ó, eu acho que essa daqui tá 35 35 né linda, linda, linda e aqui embaixo ai meu Deus aqui embaixo tem outra que é grande olha só essa tá 85 e tem uma outra que é um pouco menor mas ela também tá 35 ela é assim ó pra usar transversal sabe? lateral assim eu achei que eu tinha acabado achei mais um monte de coisa legal isso aqui é um estojo gente, olha isso um penal como eu chamo quanto? 12,95 tem esse avião olha essa motinho que fofa quanto que tá, Gu? pega aí a caixa esse é cerâmica eu acho 35 35 dólares e a gente morreu com esse pote aqui que é tipo um pote de mel que fofo quanto? viu o preço? 15 15 dólares? não tá tão caro agora a principal parte da loja olha isso não sei se vocês estão preparados ainda não acabou tá? ainda tô aqui rodando olha isso tá enorme tem muita variedade vocês tem que entender o seguinte ali tá escrito milk então o que que muda? são todos ao leite o que muda é a cor é basicamente isso nessa parte, né Gu? aí aqui é amendoim são os M&M's ao leite com amendoim e daí os valores estão aqui ó, um quarto de libra que dá o que, Gu? umas 100 gramas 4,25 meia libra 8,50 aqui é uma libra? não tô vendo uma libra é 16,95 e três quartos de libra é 12,75 uma libra tem quase meio quilo então só pra vocês saberem aí os valores e o que eu quero mostrar são os sabores diferentes então vamos lá falei pra vocês que aqui é tudo amendoim tradicional, né? daí aqui tem o amendoim com chocolate dark aqui tem o amendoim com chocolate branco aqui tem o pasta de amendoim esse é o de amêndoas esse aqui é o de toffee o que que tu fala que é toffee? é tipo um café com caramelo? chocolate com café e aí é peanuts também é, esse aqui é com amendoim e daí aqui é o floresta negra o floresta negra foi o MM de valentines e ele tá aqui ainda é gostoso voltando continua aqui do outro lado o de floresta negra agora se você quiser esse é só aqui, né? não vai mais achar no Walmart esse aqui é uma mistura do clássico que é o ao leite amendoim com... ah tá, pasta de amendoim e amendoim esse aqui é uma outra mistura esse aqui é o de brownie esse aqui é o de toffee sem amendoim é isso ou tem amendoim também? igual então por enquanto e aqui o pretzel o pretzel é um MM que ele é meio salgadinho ele tem uns cristais de sal tem o MM mini que é o tradicional tem o de menta tem o dark e tem esse aqui que é... olha só o pessoal tá enchendo aqui atrás que legal eu nunca tinha visto isso olha agora esse aqui é o crunch cookie esse aqui foi o de Natal? tu comeu esses tempos eu acho que foi o de Natal e esse aqui é um dos... os dois que eu mais amo eles ficam lado a lado ó, crinspe e caramelo e o sneakers é... skittles aliás que não é MM mas é da MM mas é bala e daí aqui começa a usar o leite só que tem cores diferenciadas tipo sereia o oceano mas é tudo ao leite normal né, Go? é e aqui o que eu quero mostrar pra vocês é que tem o do Mickey e da Minnie esse aqui é o do Mickey e o da Minnie mas ele não tem o rostinho dos personagens igual aqueles que eu falei pra vocês lá na frente são só as cores então hoje eu não achei que tem tanta coisa diferente não o que você não vai encontrar em outro lugar é o Floresta Negra só aqui é onde você personaliza o seu MM você consegue colocar letra, foto, enfim o que você quiser e o seu MM vai sair personalizado igual aquele que eu tinha mostrado pra vocês lá na entrada que tem o rostinho do Mickey e da Minnie sabe? eu não sei falar valores eu vou tentar descobrir e depois eu coloco aqui pra vocês mas é legal vocês saberem que tem essa opção não é barato mas você consegue fazer o MM personalizado aqui na loja do MM o que vocês acharam dessa loja? gente, eu acho incrível vale colocar no seu roteiro pra visitar aqui no Disney Springs e um lembrete pra vocês não esquece amanhã é nossa live às 8 da noite pra falar as melhores lojas de Orlando pra você conseguir economizar da melhor forma na sua próxima viagem então você não pode perder coloca o despertador e se inscreve no canal pra você continuar acompanhando que a gente se mantém atualizado de tudo que tá acontecendo aqui na cidade um beijo e até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau